O Sebrae no Pará lança mais uma etapa da campanha Cumpre do Pequeno para incentivar os apaixonados a buscar suas opções de presente em empreendedores desse segmento, que oferece uma diversidade de produtos e serviços. Desta vez, a instituição focará em campanha digital, em redes sociais e em outras formas de divulgação na mídia para massificar a mensagem. A campanha Cumpre do Pequeno Negócio é uma campanha proporcionada pelo Sebrae aqui na região Guamá, composta por 19 municípios com sede aqui em Castanhal e também estende-se a todo o estado do Pará. Estamos com um guia preparatório para vendas desse empresário, desse empreendedor, desse pequeno negócio. É um guia, um boletim preparatório para o Dia dos Namorados especificamente. Então a campanha Cumpre do Pequeno Negócio, Cumpre do seu bairro, valorize os pequenos negócios que realmente movimentam a economia desse país. Em Castanhal, por exemplo, já são 97% que giram a economia desse município, são mais de 6 mil empreendedores individuais, são mais de 18 mil empreendedores individuais só na região Guamá. Então são muitos pequenos negócios que empreendem por necessidade e nessa campanha dos namorados o Sebrae está disponibilizando um guia gratuito, um boletim que está disponível no portal do Sebrae Pará, que é o pa.sebrae.com.br. Parceira do projeto há 5 anos, a microempresária Manuela Raposo conta à nossa equipe a sua experiência com o direcionamento proporcionado pelo Sebrae. E junto com a Estácio nós estamos crescendo há mais de 5 anos aqui em Castanhal. A Estácio Castanhal e o Sebrae sempre vêm auxiliando os pequenos empreendedores e aqui é uma satisfação, nós recebemos visitas, eu sempre procuro o Sebrae também para fazer parcerias, temos alguns cursos, a Feira do Empreendedor também que nós participamos foi um sucesso total, abriu um leque de clientes novos e fortaleceu essa nossa marca que vem crescendo em toda Castanhal. Devido à pandemia do Covid-19, a campanha será disponibilizada através de um painel online, onde os cadastrados no projeto terão acesso a todo o conteúdo proposto. Vai estar disponível um banner lá, guia dos namorados, você preenche todas as informações necessárias e baixa. Geralmente se pergunta, né, CNPJ, qual é o porte, se é MEI, se é MEI, se é EPP, e aí vai estar disponível para esses empreendimentos. Aqueles potenciais empreendedores que estão na informalidade também poderão acessar. Dentro do Boletim a gente faz um comparativo com os anos anteriores, então a gente fez muito dentro do Boletim um comparativo com relação a 2020, que a gente já estava na pandemia, a gente tem várias soluções online, né, claro que tivemos um impacto dentro dos pequenos negócios, inclusive o Sebrae tem essa pesquisa da primeira onda, da segunda onda, o impacto foi significativo, mas a gente faz um comparativo com relação a 2020 e a gente tem uma boa expectativa de vendas com relação a 2021, principalmente pela vitrine digital que o Sebrae está disponibilizando através do site da AmazoniaMarket.com.br, onde esse pequeno negócio, além da loja física, ele vai poder cadastrar o seu negócio de forma gratuita dentro desse site e fazer com que vários municípios dentro do Estado ou para o mundo, porque está na internet, visualizem sua marca, visualizem esse negócio.